Olá pessoal, hoje o canal era uma vez vai contar para vocês a história na rua do sabão mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal Cai cai balão, cai cai balão na rua do sabão o que custou arranjar aquele balãozinho de papel quem fez foi o filho da lavadeira um que trabalha na composição do jornal, tosse muito comprou o papel de seda, cortou-o com amor compôs os gomos oblongos depois ajustou o morrão de pés ao bocal de arame eilo agora que sobe, pequena coisa tocante na escuridão do céu levou tempo para criar fôlego, bambeava, tremia todo e mudava de cor a molecada da rua do sabão gritava com maldade cai cai balão subitamente porém, entesou, enfunou-se e arrancou das mãos que o tenteavam e foi subindo para longe, serenamente como se o enchesse o soprinho tísico do José cai cai balão a molecada salteou com atiradeiras, assobios, apupos, pedradas cai cai balão um senhor advertiu que os balões são proibidos pelas posturas municipais ele foi subindo muito serenamente para muito longe não caiu na rua do sabão caiu muito longe caiu no mar, nas águas puras do mar alto e essa foi a história na rua do sabão gostaram? um beijo bem grande para vocês e até a próxima